Música 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 Fala rapaziada Beleza Vão fang e serem vindos a Mais um vídeo e bom Pessoal hoje estamos aqui normalmente pra Mais um mod né, vocês curtiram Pra caramba o último mod, a gente pegou Tipo 120 mil visualizações Pegamos mais de 15 mil Likes galera, então se você Curte esses mods assim pessoal, bom Já deixa aquele like aqui embaixo que é super importante Mesmo ok, bom galera Lembrando que o canal tem parceria aí com a G2A Uma hora super fera de jogos Aí beleza, então se você quer comprar algum joguinho Sei lá, Rocket League ou Minecraft Ok jogo, é o primeiro link Da descrição, então confere aí que é muito importante Também, dá uma moral lá pra pro Fogo que é nóis Ok, então é nóis Galerinha, bom, já tivemos dois vídeos no canal Hoje, então se você perdeu, confere aí que os vídeos São muito legais, tivemos o Minecraft O filme, tivemos o Minecraft PE e vamos ser esse mod aqui hoje Não vamos ser Liga 8 porque Não, porque não, mas amanhã a gente tem Normal Liga 8, ok, então É nóis É nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis Mas, bom galera, como vocês virem no título O mod de hoje é Namorada de Youtubers Galera, sim Casais de Youtubers Mas basicamente, né Meu 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 Esse mod aqui foi o menino que me fez Mandou lá no meu e-mail Ele que fez o mapa Ele que organizou tudo certinho Então muito obrigado aí, cara Sabe o que é você Eu não lembro seu nome porque eu peguei ontem, velho Eu deixei pronto desde ontem Esse vídeo pra eu gravar hoje de manhã Então eu não lembro certinho seu nome Mas mano, você sabe o que é você Então mano, muito obrigado Quem quiser me mandar tipo Modos, negócio aí Lá no meu e-mail Ou manda no Twitter Ou manda no Facebook Manda aonde você quiser Ok? 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 Então vamos começar lá Bom, ele falou assim Meu, você vai ter três baús lá E vai ter três casais lá Então vê lá, ok? Mas beleza então, né Se você não quer falar quem que é Vamos ver Primeiramente temos o que aí Ah, resende e ele É óbvio É óbvio Vamos pôr aqui o resendinho Vamos ver se Resende Você tá com a skin diferente Meu filho Que vídeo você gravou Que você tava com essa skin Que que é isso Meu filho Cadê o resendível Que eu conheço Pelo amor de Deus Ele deve ter gravado algum vídeo Galera, deve ter ficado com essa skin aí E não trocou Porque ele tá em São Paulo agora Esse filho de uma mãe Mas cara, que skin feia, velho Caraca Mas ok, né Ok Bom Passamos aqui Temos que aí Pô A Helena Oi, Helena A Helena A Helena é Kirin Toda vez que eu Leio o nome da Helena No Minecraft Eu lembro de Kuririn Não sei porquê, velho Caraca Mas ok, né Ok Tem eles dois É, Helena Sua namorada tá meio diferente hoje Mas Tudo bem, né Acho que tá de boa Tá de boa Tá tranquilo na botinha Beleza Bom, passando aqui Temos Sercasa e Miss Pinguina Sercasa e Miss Pinguina Vamos ver aqui Meu Deus Se um caso incomoda muita gente Imagina tudo isso de caso, velho Imagina tudo isso de caso Oh my fucking God Vamos passar aqui Temos A Miss Oi, Miss Tudo bem contigo? Comigo tá tudo É contigo Comigo tá tudo É contigo Comigo tá tudo É contigo Caraca Que legal, velho Bom, vamos ver aqui o último baú Que ele deixou aqui prontinho pra nós Eu? Ah, velho Ah, velho Mano 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 É sério isso? O cara fez o Luiz e fez eu, velho Uh, Chris Uh, Whizzeru Gerdão Uf, Whizzeru Númode Que filho da mãe, velho Uh, Whizzeru Númode, galera Caraca, ficou legal, velho Ficou legal, ficou bacana Curti, curti Caraca, que filha da mãe, velho Caraca Mas então é isso aí, galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Já sabem, deixem aqui like por aí embaixo Que é super importante pro vídeo E para o canal, beleza? Não esqueçam de passar nos vídeos de hoje Que ficaram muito legais, sério, mano Ficaram sensacionais, velho Então confiram aí, beleza? E é nóis, beleza? Então é isso aí, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Já sabem, deixem aqui like por aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal E é nóis Então é isso aí Um beijo, um abraço E fui!